40 anos com atrasos menstruais, as trompas obstruídas, querem engravidar? Procure o especialista. Não adianta esperar milagres. Ai, doutor, mas aconteceu. Sim, gente, eu também espero que ganhe a loteria. E eu até contaria a história entre a loteria e eu, porque eu não jogo nenhum tipo de loteria, nem nada. Por quê? Porque eu sou quem tem que correr atrás de meu futuro. Então, eu acredito que não podemos esperar ai, mas eu quero milagre porque não posso. Não, porque eu não tenho condições. Bom, procuremos ter condições para fazer. Procuremos ajuda para fazer. Procuremos lugares que estejam nas minhas condições para que corramos atrás. Se acontece um milagre enquanto isso, eu não paro de tentar. Se acontece um milagre e eu engravido com as trompas obstruídas, que eu já sei, ou laqueada, e engravido naturalmente, fantástico. Mas enquanto isso, não podemos esperar o milagre 3, 4, 5, 6, 7 anos, chegar aos 43, e aí correr atrás. Porque aí você não precisa de uma FIV, precisa talvez os 44 de 5 FIVs para poder engravidar. Sendo que os 37 com uma FIV, se correr atrás, talvez você poderia ter conseguido de uma maneira muito mais fácil. A FIV, precisa de uma FIV, precisa de uma FIV. A FIV, precisa de uma FIV, precisa de uma FIV, precisa de uma FIV.